Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar, aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com uma perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. O que é o importante é o importante é o limite? Não? Obrigado.